Platin! Eu tô vendo você, Platinowski! Vai, Alphapoy, pulando igual a gazela, Ben. Pula, 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 mais um pouquinho, chegou pertinho e... Tem! Oxê! Como? Que isso, troca? O cara tava parando na minha frente, meu Deus do céu! Agora acerto, toma! Ah, mas também... Ah, tira a... Queima-roupa, né, Ben? Tem como errar também, né? Quer dizer, tem. Lash, tudo é possível. Nada é impossível aqui. Tudo tem... Tem como. Mas então, galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Galera, começando o final de semana, né, Ben? Sexta-feira, galera. Hoje é dia, já sabe do que, né, Ben? Vou até colocar um cafezinho pra mim. Tomar um cafezinho, né, Ben? Porque mais tarde já sabe, né, tropa? Delícia, delícia, Ben! E essa base aqui, Ben? Seis plat... Ah, estão começando a construir agora. Olha a parede dupla e tudo mais. Eita, nós! Ixi, tem cadeado no gabinete. Eu queria pegar o Lush, né, pra poder levar pra minha base, né, Ben? Pegar emprestado sem pedir. Platin! Olha o Lush! Pegar o Lushzinho e emprestado sem pedir. Vou quebrar a cama aqui, que eles já vão aparecer. Quer ver? E quebrar a primeira cama, aparecendo a notificação. Eles estão raidando. Corre, uau, Fabem! Oi, pessoal, que nós... Ixi, que... Ai, meu Deus, tá largado, tô largado. Socorro! Toma, Trabuntina. Toma, 16 na parede, meu Deus. Toma, tomando na testa. Platina, respeito ao Alph, bem. Na testa do Platina, bem. Olha o capo! Platina! Ó, tem 5... Ah, não, 0, 1, só... Ah, meu Deus, só tem mais 1. Nossa, é 3! Toma! Tomou 60, 110 na testa. Tomou mais 110. Platina, respeito ao Alph, bem. Eric, olha o nome do Platinowski. Eric, olha o outro... Ixi, esse é outro nome, eu não posso falar não, hein? B, C, T? Hum! Platin! Quebrar essa outra cama aqui. Essa cama que eu falei, galera. Essa cama aqui, eu acho que é uma skin que o Lash deu, né? Deu pra todo mundo aí. O Lash dá, né, Bel? O Lash dá demais ultimamente. É tanta skin feminina, né? Que finalmente, né, galera? Comprei um passo. Por quê? Porque veio skin masculina, né, troca? Então eu comprei o passo, hein, tá? Esse novo passo. Na verdade, nem sei se é novo, né? Eu comprei hoje. Não sei se é novo. Galera, uma dica pra vocês também, tá, tropa? Tem esse negócio aí, galera, do Blue Prince. Blue... Esse negócio novo que veio aí, galera, é pra você colocar o... O desenho da sua base no chão, tá? O projeto. Você fazer uma base, salvar o projeto e depois você só colocar ela no chão. Galera, não gastem dinheiro nisso, tá, tropa? Eu gastei dinheiro com essa porcaria aí. Galera, olha só. Eu fiz a minha base. E adivinha só. Você tem que ter o material que você usou pra fazer a sua base dentro da mochila. Porém, galera, se você... Qualquer basezinha pequena que você faz, grandinha, na verdade, que você faz, já não cabe mais material na sua mochila. E esse pra tirar isso aqui? Toma. Vem. Vem aqui, Platina. Volta aqui. Volta. Platina. Vem pegar uma paulada do Alpha, vem. Vem aqui pra... Aí, voltou, se lascou. Agora você morre. Toma, mano. Toma. Ué, a munição não sai do revólver. Agora saiu. Nossa, tá muito bugado esse Lash, tropa. Meu Deus do céu. Toma. Tomou 42. Volta aqui pra tirar. Acho que tá saindo de tropa, se não a gente tinha corrido. Vem, vem, vem. Toma. Ah, mas no chico tá, mano. Morreu com a bosta. Platina, respeito, ó. Bom, galera, como eu tava falando pra vocês, tropa, não gasta dinheiro nessa porcaria. Por quê, tropa? Você tem que ter o loot que você vai usar pra fazer a sua base na mochila. Porém, qualquer basezinha que você faz, além de umas 6 fundações, o loot não cabe mais na sua mochila. E aí, galera, não tem como você usar o projeto. E mais, toda vez que você for usar o projeto da sua base, for colocar ele no chão, você vai gastar cupom, tá bom? Não é de graça não, tá, galera? Eu achava que era de graça e não é, tá? Toda vez que você for colocar o seu projeto no chão, o projeto da sua base, você vai ter que pagar, tá bom? E outra coisa também, galera, você pode colocar o seu projeto no chão. É fazer o seu projeto no chão. Porém, na hora de você colocar, você não vai conseguir colocar no mesmo lugar. Não sei por quê, galera, mas aparece uma fundação vermelha, tá? No meio do nada aparece uma fundação vermelha. Você pode estar no local mais reto possível, tá? O local mais plano possível. Você simplesmente não vai conseguir, tá? É, tem uma nova motinha também, galera. E como você recarrega no jogo, acho que você ganha uma motinha, né? Uma lambreta. E agora, próximos vídeos aí, bem, o alfa vai estar andando de lambreta, viu, Platin? Olha a lambretinha. Sai da frente que lá vai o alfa da lambreta. Agora, galera, eu vou ser aí o novo alfa, né, tropa? O novo alfa vai ser o manico alfa, o manico da lambreta, bem. Vai chegar na sua base levando tudo, tropa. Você pode colocar cadeado, pode colocar parede dupla, pode colocar o que você quiser, bem. O alfa, o manico da lambreta. Na hora que ele chegar perto da sua base, Platinowski, corre, bem. Corre, porque é o alfa, pode ter certeza. E mais, galera, a lambreta, ela não usa combustível, viu? É uma bosta, ela não vira, galera. Ela não vira, parece que não tem direção naquela merda. Porém, ela não gasta combustível, tá? Ela gasta cabo resistível. É aquele mesmo cabo que você usa pra fazer cartão, tá, galera? Aquele cabo resistível, tá? Que você usa pra fazer cartão. Que você coloca no gerador de... No gerador lá pra você fazer a sala de cartão, tá bom? Essa lambretinha, ela usa aquele mesmo gerador, tá, galera? Pode ser uma lambreta elétrica, né, que eles quis trazer, não sei. Mas, enfim, galera, ela é muito legalzinha, tá bem... E o barulho dela, galera, é diferente de qualquer outro veículo do jogo, tá? Muito top, galera, muito top mesmo. É... A buzina dela também é uma coisa que chega a doer a cabeça, galera. É uma coisa totalmente diferente, tá? Vocês podem ver que todos os veículos do Leste, todas as buzinas são iguais. Todos os carros estão no mesmo barulho, tá? Porém, essa lambreta, galera, esse novo veículo aí, é o único que tem um barulho diferente, tá? Tem a buzina diferente, tá, galera? Ó, galera, isso aqui é a minha nova base bunker, tá? O gabinete fica no meio. E ela tem três tetos, tá, galera, pra chegar na bunker, tá? Então, um dia desse eu vou trazer pra vocês, galera, como que você faz essa base aqui, tá? Dá pra você colocar três escadas dobráveis, tá, tropa? É a melhor base bunker que existe no Leste, tá? Não... Galera, é impossível alguém chegar e já raidar, galera. No início do servidor é a melhor... É o melhor modelo de base que você faz pro início do servidor, tá bom? Porém, galera, esse modelo de base é o que eu falei pra vocês que ainda tá em teste, tá, galera? Eu vou fazer o... Eu já fiz ela no servidor, né, tropa? Tá em teste ainda. Tá no sexto dia no servidor oficial, tá, galera? Que é nesse servidor aqui, no caso. Tá no sétimo, sexto com sétimo dia já e até agora nada de ninguém raidar, tá, galera? E já foram lá na base, já colocaram o fogueirinho em volta, Colocaram aquela lâmpada nova que veio e colocaram em volta, galera, Pra saber onde tá o gabinete, tá? Porém, ninguém consegue raidar ainda, tá, tropa? Mas como eu sempre falo pra vocês, galera, a base mais segura do servidor. A base é segura, porém, você tem que tá com o raçador na sua base, galera. Não adianta você fazer a sua base, deixar de madeira, deixar de pedra, Que o cara não se viu nem de bom pra raidar, né, bem? Só de um bastãozinho ali e umas bombolas, o cara consegue raidar, tá, tropa? Então a base pra ser anti-hide, ela tem que ser literalmente anti-hide, tá? Ela tem que tá pronto, tem a base de ferro, base de steel. É isso pra tirar isso aqui. Lembrando que aqui eu tô no servidor de PC, tá, galera? É se é PC, tá bom? É no servidor oficial, civ, porém é PC, tá? Ah, tem alguém raidando a base. Ah, meu Deus, já vai começar. Oi, Bento, toma. Eu não posso correr atrás dele, galera, porque quem joga em PC, toma. Ele só quer pegar madeira pra me bugar na fundação, ó. Vai, quer bugar na fundação? Então toma. Toma, vai, buga o alfa na fundação agora, seu bosta. Aplente, bugar! Platina, respeito ao alfa, velho. Ah, é a parte que eu fiz agora, que eu aumentei a base, E o platinose foi lá pra ver, né? Nem nada, nem vai conseguir raidar, não. Platinose que não tem nada também, não. Eu vou lá pra base, agora eu vou upar logo essas coisas pra nível 2, né? Pra pedra, pelo menos. Porque aqui é o problema, galera, que é o servidor oficial, né? Bom, já acompanhei tudo pra ferro aqui, galera. Já estamos indo ali raidar. A base piramidizinha, galera, perto da nuclear, né? Como eu sempre falo pra vocês, não faça a base perto da sala de cartão, Porque vai ser as primeiras a ser raidada, tá? Essa série aqui, galera, eu vou trazer pra vocês, no máximo, três vídeos, tá, tropa? Segunda-feira eu já vou começar o outro servidor pra vocês aí, o servidor blog, tá? E eu vou trazer a nova série, galera, pra vocês. E trazer também dicas, tá, tropa? Várias dicas pra vocês aí, como que você tem que iniciar o servidor. Pra quem joga solo, tá, tropa? Pra quem joga em duo ou squad, também serve. E lembrando, galera, ó, o novo servidor, tropa, vai começar hoje, tá? O servidor já abriu, tá, galera? É só você entrar no servidor. Eu vou deixar o link, é... O link não, eu vou deixar o nome e a senha aqui na descrição do vídeo, tá, bem? Então, é só você entrar lá, galera. Acelera, bem acelera. Entra lá no servidor, galera, e vai jogar, tá? O servidor solo, tá, tropa? Mais uma vez, o servidor solo. Porém, dessa vez, é um servidor solo se é PC, tá, tropa? Então, quem joga em PC também vai conseguir entrar dessa vez, tá, bom? Das outras vezes, galera, foi feito errado, tá? Era pra ser PC e foi colocado errado na hora, tá? Aí depois não dava pra mudar mais. Mas, enfim, galera, esse agora é se é PC, é... Play-off o nome e a senha é a data de hoje, tá, tropa? É... 01-10-21, beleza? Então, é isso, tropa, ó. Vou deixar a senha e o nome do servidor aqui na descrição do vídeo, tá? Então, é só você entrar lá, bem, servidor solo, galera. Se jogou em duo, vai tomar o famoso, bem, vai tomar ban. E quem for sair do servidor, galera, não pode dar loot pros outros, tá? Se der o loot e alguém pegar esse loot, a pessoa que pegar o loot vai tomar ban, tá? Ninguém pode pegar o loot, tá, tropa? Quer pegar o loot? Quer comprar o loot com uma coisa? Máquina de venda, tá? O único jeito de você pegar o loot do seu amigo, de alguém, é pela máquina de venda, tá? Comprando pela máquina de venda. Você não pode pegar o loot do seu amigo. Ah, mas o meu amigo, ele vai sair do servidor e quer me dar o loot. Você vai tomar ban se você usar o loot, tá? E outra também, galera. Loot de ADM, né, bem? Entrou no servidor, viu um ADM ali caído, a vez tá sem internet, alguma coisa. Pegou o loot do ADM? Se usou, vai tomar o famoso. Não interessa. Ah, mas eu não usei, afo, vou devolver. Não interessa. Não é pra pegar, tá? É regra. Regra é regra. Ah, mas eu sou seu fã. Vai tomar ban do mesmo jeito, tropa. A regra é pra todo mundo, tá? Ou você joga certo, ou você não joga. É simples assim. Não vou passar a mão na cabeça de ninguém, tropa. Ninguém, ninguém mesmo. Já tô criando um servidor pra vocês, pra ter um jogo, galera, justo, tá? Pra todo mundo, beleza? Então joga certinho pra você não tomar o famoso, bem. E é muito fácil, galera, pegar a medalha, tá bom? É muito fácil mesmo. O servidor acabou de acabar lá agora, ó. Os Pratinovski, dois Pratinovski, era o servidor do, né, tropa? Os dois Pratinovski pegou a medalha. Muito fácil, galera. É muito fácil mesmo. E já tão, né, galera, fazendo coleção de medalhas, né, bem? Porque é aquele negócio, tropa. Joga certinho que você vai conseguir pegar a medalha assim, tá? Não é impossível, tá, tropa? Tô criando esse servidor, galera, pra dar chance pra vocês, tá? Pra aqueles que não tem muito tempo de jogo. Pra quem que joga sozinho e não consegue jogar. Às vezes até porque não tem muito tempo de jogo. É, não tem muito tempo pra jogar, no caso. Eu tô fazendo esse tipo de servidor, galera, pra ficar fácil pra vocês pegarem medalha, tá? Pra quem quer pegar uma medalha, achando que vai mudar alguma coisa, mas na verdade não vai, tá bom? Mas enfim, tropa. Olha, eu vou fazer a sala de cartão aqui, mas na verdade eu acho que já fizeram, né? Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã tem mais. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Entra lá no servidor. Pratinovski.